E quem abre este quadro com a gente para preparar uma receita, inspirar você de casa com essa delícia, nada mais, nada menos do que ele, chefe de cozinha, Marcelo Furuti. Que honra ter você aqui estreando esse quadro, viu, chefe? Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Maik. É um prazer estar aqui estreando esse novo quadro, trabalhando com um produto tão delicado e tão delicioso que é o camarão. Ah, eu também gosto, viu? Tem gente que tem... A gente vai falar sobre isso também, sobre alergia, né? Tem gente que gosta de camarão, mas tem alergia do camarão. E sofre, né? Porque é gostoso, né? O camarão é muito versátil. O sabor, quem dá, é nosso, né? Ali na hora de preparar. Então, ele é muito fácil de você usar. Sim, sim. É um prato bem versátil. Você pode usar ele numa massa, num arroz, num risoto, num recheio. E só ele, né? Só ele. Fazer daquele camarão ao barco. Hum, que delícia. No petisco, na frente, na praia, lá no mar, curtindo. Você dá um camarãozinho fritinho assim, você lembra na hora do... Olha, ó, o mar, né? Do mar. Ah, mar. Ô, coisa boa. E qual que é a receita que nós vamos estrear aqui hoje, chefe? Hoje nós vamos fazer um camalão... Um camalão é bom, né? Um camaleão. Um camaleão. Um camarão à la vodka, né? À la vodka. Vou flambar ele na vodka e preparar ele com arroz e cogumelos. No caso aqui, eu vou usar um shiitake. Perfeito. Então, os ingredientes, arroz... Isso. Pra preparar esse prato é bem simples. Um arroz já cozido, né? Shiitake, pra fazer o preparo do arroz. E pro camarão, vou precisar de 300 gramas de camarão, tá? Manteiga, alho, cebola. Pode ser cebola roxa ou cebola branca. E aqui eu fiz um caldinho de peixe. Você pode usar somente água também. É 100 ml com rondache. Esse temperinho à base de peixe. O rondache, ele é muito bom, né? Quem não tiver, pode usar só um pouquinho de água, só pra deixar um pouco mais fluido, né? Creme de leite, shoyu, açúcar, sal, pimenta a gosto. Pode ser calabresa, pode ser pimenta do reino e a vodka. Ô, chefe, eu tô achando muito bonito esse mesamplácio teu aqui. Vou até tirar uma foto. Fica à vontade. Pra gente publicar depois o nosso Instagram, lá do Vitrine Revista. Você já segue o Vitrine Revista no Instagram, gente? Se ainda não, convido você a seguir. Essa receita vai estar lá disponível pra você. Ó, o QR Code aí no cantinho da tela. É só você direcionar a sua câmera e do seu celular. Aí você vai lá, ó, pro nosso Instagram do Vitrine Revista. Acompanha as receitas, quem passa por aqui. Se quiser também mandar sugestão de pauta. Você que cozinha e quer cozinhar aqui com a gente. Então, entra aí, ó. Acessa aí e fique com a gente também no Instagram, tá bom? Bora lá, então, começar, chefe? Por onde a gente começa temperando, fazendo essa delícia que é esse camarão da Qualimar? A gente começa pelo camarão, né? Você pode deixar já temperado um pouquinho com sal e pimenta antecipadamente. Quem gosta pode pôr algumas gotinhas de limão também. A gente vai começar refogando. Pra pegar o sabor no camarão, como ele é um alimento bem neutro, vamos dizer assim, ele é bem delicado. Então, vou fritar antecipadamente aqui o alho, a cebola, um pouquinho de azeite, um pouquinho de manteiga. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui, tô lendo aqui, gente, a embalagem, né? Porque são vários tipos, né? Esse aqui é o camarão cinza, parcialmente cozido e congelado. E ele é cultivado em água salgada, tá? Então, é o que vai dar realmente, né? O que você vai sentir, aquele gostinho do mar, né? Porque quando a gente fala de camarão, a gente lembra do mar, lembra, né? Do litoral, que tá longe da gente, mas através do camarão, a gente consegue reviver, né? Essa delícia que é estar perto do mar. Ah, sim. Isso é muito bom, né? Através do alimento, a gente consegue viajar. E eu gostei muito desse camarão, porque ele já vem limpinho. Isso é importante, né? E eles já deixam também a parte do rabo, pra deixar aquela decoração, como fica bonito. Lindo! Dá um toque todo especial. Eu, particularmente, como tudo, viu, chefe? Até o rabo ali, ó. Nossa, manda pra dentro, né? É muito gostoso, né? É saboroso. Sim, eu gosto. O camarão inteiro, né? Se ele estiver bem fritinho, crocante, é uma delícia, né? Fica uma delícia. É, tem que saber fazer, né? Lembra da praia, comer ele frito ali, com casca e tudo. E esse que já vem limpinho, já foi tirado também a parte da cabeça, ali onde fica os órgãos, a parte da sujeira, que é o que tem alergia, o que mais causa alergia é aquela parte ali de cima dele. Já tá limpinho. E você vê pelo tamanho dele. Esse aqui é um G. Então, a medida que eles usam pra determinar o tamanho do camarão é pelo tamanho de quantos camarões pra dar um quilo. Então, esse que você vê aqui é de 31 a 36 camarões pra dar um quilo. Então, já vem a medida. Aí tem maiores. Quando é muito grande, aí de 12 a 14, dá um quilo. Então, essa aqui é uma medida. E também tem a medida de EMG, né? Perfeito. E aqui a gente tá usando a medida, esse aqui é o? É o G. O G. Ele mais de 31 a 36 camarões. Uia! Pra dar ali a quantidade de um quilo. A gente é guloso aqui, né? Gosta dos grandões. Então, a gente já escolheu esse aqui, ó, pra deixar você com água na boca e preparar esse camarão aí na sua casa, receita do nosso chefe Marcelo Furuti, que tá trazendo essa receita bem fácil, apesar do nome, né? Tipo, ó, como que é camarão? A vódica. Fique tranquilo que a vódica vai ser, né? O álcool da vódica vai ser evaporado. Com certeza. Você pode substituir também por cachaça, por outro álcool de sua preferência, por conhaque, né? Aqui é bem simples o preparo, eu já dei uma refogada no óleo e na cebola. Eu vou tirar ele da panela, porque eu não quero que ele queime. Eu só quero que pegue aquele saborzinho no fundo da panela do alho, da cebola, que é o que eu já fiz aqui. E o cheiro já tá dominando aqui, viu, gente? É o que acontece. Aqui no fundo da panela fica aquele sabor do alho, ele solta o óleo do alho, né? E que vai pegar aqui no nosso camarão. Então, eu deixo aquecer agora um pouco a panela, mais um fio de azeite, ó, já tá quente, na verdade, né? Panela boa. Isso, mais um pouquinho de manteiga. Pra não queimar a manteiga, coloca o azeite, né, chefe? Eu usei, isso, eu usei um pouco da manteiga no começo ali pra refogar os alhos e a cebola, agora mais um pouco pra refogar o camarão. E o que eu gostei desse camarão aqui também é que ele tem um zíper lock, ó que legal. Isso é que é legal, né? Se você não quiser usar ele inteiro, você abre ele. Pega só a quantidade que você deseja. Pega a quantidade que você quer tirar e fecha de novo no zíper lock, tranquilo. Isso é muito legal. Agora aqui mesmo a própria embalagem dentro da... É, dentro do freezer, né? Do freezer novamente. Você pode permanecer na mesma embalagem, ó. Hum, que lindo isso, gente. Quadro novo aqui hoje no Vitrine Revista. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os benefícios do camarão, né? Porque a gente não quer só trazer as receitas, ajudar você na hora de preparar. Mas nós queremos fazer com que o camarão se torne realmente presente nas suas refeições. Os frutos do mar, né? Os produtos qualimares estejam presentes na sua vida. Porque nós sabemos da qualidade e da necessidade de consumir ômega 3. Mas quem vai explicar um pouco mais sobre isso pra gente? É daqui a pouquinho a nutricionista que participou, explicando junto com a gente. A Anne, um beijo, Anne. Obrigada pela parceria aí e explicar, né? Trazer essa informação pros nossos telespectadores, tá bom? E agora a gente já vai acrescentar mais alguma coisa? Vou deixar, então... Agora coloquei o camarão, vou dar uma temperadinha nele. Um pouquinho de pimenta. Uhum. Sozinho. Olha o cheiro, gente. Ah, Cris Anlook, hein? Vem no bom dia hoje, hein, expert em plantas, tá? Vai passar bem aqui hoje, ó. E aí um pouquinho de shoyu eu coloco. Um golinho só de shoyu. Só pra dar um toque. Isso. E agora vamos deixar eles... Deixar ele refogando. Enquanto ele vai refogando, aqui eu vou começar a fazer o arroz. Perfeito. Deixa eu dar um recadinho antes? Vamos aqui com a nossa receita de hoje. Camarão à la vodka, tá bom? Com esse delicioso produto Qualimar aqui, estreando o nosso fruto. quadro, chefe Marcelo Furuti e a Mari, tá bem, chefe? Tá bem, tá bem. Saudade de você, hein, Mari Furuti? Tá bem. Correria? Inclusive ela mandou um abraço pra você. Um beijo pra Mari Furuti, fisioterapeuta, acupunturista das top, das top, top, top mesmo, viu? Precisamos marcar uma vinda sua aqui pra falar sobre o seu conhecimento aí nesse universo. Legal. E agora, chefe? Agora eu já dei uma douradinha no camarão, retorna aquele alho, aquela cebola. E agora vai entrar aqui, então, o ala vodka. Ala vodka. Vai fazer aquela... Aquele fogo? Vamos dar uma flambadinha aqui, né? Vai fazer aquele fogo? Será que vai pegar fogo aqui no nosso estúdio? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Calma aí. Vamos ver aqui, vou fazer até um stories. Tô muito stories... Tô fechando os stories hoje, hein? Vai lá. Podemos ir? Podemos ir. Então deu já aqui a cela dourada, boa. Uhul! Olha lá! Quem sabe faz ao vivo. E é isso que a vodka faz, né, chefe? Isso. Aí você flambando, o fogo já acaba com o álcool, já evapora todo o álcool. E aqui, deu uma secadinha e eu posso começar a preparar. Então aqui eu vou colocar um pouco de creme de leite. Uhul! Né? Uma pitadinha bem leve de açúcar. Açúcar? Pra dar uma caramelizada. E um potacho no sabor. E aquele caldo que eu fiz com o rondacho lá, caldo de peixe, mas sem menos. O rondacho eu acho muito gostoso usar pra fazer o shiitake, né? Sim. Ele dá um sabor no shiitake bem... Ah, lembra, né? Não sei se eu acho que ele combina com o shiitake. Combina bastante. Fica bem saboroso. E aqui então já tem a base do meu arroz, né? Que vai ser o camarão com o creme, com a vodka, que já está aqui. Eu vou começar a preparar aqui então... O arroz. O arroz. Pra fazer o arroz eu vou flambar. Flambar não, vou dar uma refogada aqui na manteiga. Uhul! Com os nossos cogumelos. Um pouco de manteiga. Um pouco de azeite. Vou refogar junto com o cogumelo pra dar um pouquinho mais de sabor também. Um pouquinho mais de cebola. E esse é o cogumelo... É o shiitake, esse, né? Esse é o shiitake, mas você pode usar o paris, pode usar o porto bello. Nossa, ontem eu fui no Mufato, tinha um monte de opções de cogumelos lá, hein? Então tinha shimeji, tinha o porto bello, tinha o shiitake, muitas opções pra quem gosta do cogumelo. Sim. E que substituam muito bem, né? Sim, combina, né? Com a refeição. Combina muito bem, tem bastante proteína, então vai deixar o prato mais nutritivo e combina muito bem com o camarão. Perfeito. Aí tem que dar uma... Tem que agora dar uma... Como se diz? Dá uma murchadinha. Uma murchadinha? É, tanto o cogumelo quanto o camarão, eles não podem ficar muito tempo no fogo. Então vai ficar borrachudo o cogumelo e o camarão. Tá. Aí com essa mordeira ficar machinando, machinando, machinando. Entendi. Então vamos... Deixa eu mostrar também o Instagram da Qualimar, Obá, pra gente, pro pessoal se inspirar e acompanhar também esse parceiro aqui do Vitrine Revista no Instagram, ó. Esse é o Instagram da Qualimar, Pescados Qualimar. Lá tem várias receitas, explicações, né? Mais sobre o produto, entendendo aí o porquê da importância de ter o camarão, os frutos do mar, nas nossas refeições. E por aqui seguimos com a nossa receita, que está um cheiro. Nosso estúdio está realmente, assim, ó, deliciosamente gostoso, né, chefe? Cheiroso. Ó, o chefe terminou de... Vamos lá. Agora caramelizei, terminou de caramelizar o shiitake, né? Uhum. Então o que eu vou fazer? Dar uma temperadinha nele com um pouquinho de sal. Um pouquinho de shoyu. Perfeito. Um pouquinho daquele caldinho, que sobrou um pouquinho. Rondagem. Isso. Que dá um tempero super especial, saboroso, né? E mais um pouquinho de creme de leite. Perfeito. E aí vai misturar tudo isso. Misturar tudo isso e agora o que eu vou fazer? Vou juntar isso aqui com aquele ali. Por que eu fiz separado? Para pegar, respeitar o ponto de cocção do camarão e do cogumelo. São dois ingredientes que são sensíveis, delicados, e que você tem que acertar o mesmo ponto. Senão você vai comer e vai sentir o camarão, gosto de cogumelo, cogumelo, gosto de camarão. Entendi. Fazendo dessa forma, eu consigo separar e fazer uma construção de sabores. Que legal, ó. Aqui eu já vou separar um camarão bonito, bem bonitão para decorar o meu prato. Para deixar por cima, né? Isso. Os dois camarãozinhos aqui para decorar o meu prato. Já agrego o camarão ali, ó. Junto com o cogumelo. Esse é um prato rápido, prático, simples, para quem não quer fazer um risoto, quer usar uma coisa rápida, saborosa. É, porque é um arroz agulhinha, né? É, agulhinha. Arroz normal, né? Estou usando creme de leite. Lembra, gente, que no risoto a gente não usa creme de leite. Sim, sim. Usa o próprio amido do arroz. Então aqui é um prato bem simples, rápido. Olha quanto tempo que eu fiz ele. Não deu nem 10 minutos. Nossa, quanto tempo? Quero na situação? 24, 12 e 24. Meu Deus, 20 minutos. Rapidão. Deixa eu dar uma apuradinha, cozinhar mais uns 2 minutinhos aqui para chegar no ponto. E já vou adicionar aqui o meu arroz, já cozido. Vamos fazer o seguinte, chefe? Vai terminando aí. Vou. Que ele vai fazer aquela montagem toda especial de chefe, né? Enquanto a gente vai dar um recadinho para o pessoal de casa. Obrigado. Cozinha toda sua, fica à vontade, tá? Obrigado. Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista. Gente, já estou aqui. Eu nem consegui esperar voltar para experimentar. Já experimentei. Está sensacional. Fala sério, hein, chefe? Como fica ruim também, né? Camarão, qualimar, shiitake. O chefe, não é qualquer chefe, né? O chefe Marcelo Furuti preparando aqui essa receita para a gente, abrindo, né, o nosso quadro. Que delícia, chefe. Sensacional, viu? Que bom que gostou. É um prato aí para agradar a família, para vocês fazerem em casa. Simples, rápido e fácil de fazer. Maravilhoso. Deixa eu mostrar o Instagram do chefe, Marcelo Furuti. Professora do Senac, né? Sim, sou professora há 10 anos do Senac. Deixa eu... Olha lá, esse é o Instagram do chefe, ó. Tem várias receitas aí, né? Os trabalhos que ele realiza. Se quiser contratar também para eventos, né? Está aí à disposição, né? Isso aí. Quero agradecer ao Senac também, como o chefe trabalha lá. Olha, eles me mandaram aqui um convite. Depois eu mostro no meu Instagram que convite que é esse, do Senac. Obrigada, viu, Senac? É um recebido do Senac. Olha que chique, hein? Recebido do Senac, estou podendo, hein? Obrigada, Senac, pelo carinho, viu? Chefe, obrigada. Obrigado, foi um prazer. Não, prazer é o meu, que delícia. Hoje eu não tinha almoçado, eu adoro camarão, amo o shiitake, né? Fica uma combinação... Arroz, é com uma combinação perfeita, viu? Obrigada, tá? Agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Beijo para a Marcela. Para a Marcela, ó. Um beijo para a Mari Furuti, tá bom, Mari? Estou te esperando aqui, tá? É isso aí. Amanhã, antes, deixa eu falar para vocês que amanhã é quinta-feira e tem arraiado vitrine com uma receita de paçoca gelada. Já viu isso, Zanluque? É, a Laís Felicidade vai trazer uma paçoca gelada aqui para a gente. E no nosso quadro Dica de Limpeza, nós vamos aprender a ler as etiquetas das roupas. Sabe aqueles símbolozinhos que tem na etiqueta? Eu confesso para você que não entendo nada daquilo, mas amanhã a gente vai aprender juntas. Eu taco tudo na máquina, nem sigo aquelas regras, mas é importante, viu? Para não estragar as roupas. Amanhã a gente vai conhecer, entender um pouco melhor sobre isso juntas. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, tá? Sempre uma delícia estar junto com vocês. De novo.